E aí meus queridos infernais, beleza demais? Tranquilos? Sejam bem-vindos aqui ao WG 2.0, quem tá falando com vocês é Shinobu Oz E hoje eu vim trazer um jogo bem demoníaco, insano, barulheiro na sua cabeça A parada mais louca do mundo da Terra É, calma, vamos lá, com calma, pra bora não Galera, o nome do jogo se chama Metal Rosinger, isso mesmo É um gamezão que acabou de lançar aí recentemente E já tô conquistando aí a maioria dos corações das pessoas que gostam do metal e rock'n'roll muito foda Eu já fui dessa trilha e é muito da hora, eu conheço bem isso aí, parada louca, hein Galera, o jogo totalmente voltado e frenese a FPS Então já combina aí na sua cabeça o que que vai dar Só que o ritmo do jogo segue o lance das músicas Você tem que ficar um pouco ativo nisso aí, tá O ritmo do jogo conta com dano também Então se você atirar e sair fora do ritmo não vai contar com dano não, hein Vai ficar meio bizarro, hein, toma cuidado, hein Seu personagem principal nesse gamezinho aqui, galera, é um demônio, um caçador Isso faz até lembrar aquele Demon Hunter do Diablo É, parecido, sim, mas não, aqui ele é um demônio mesmo Que se visita em vários mundos aí diversos no inferno Também faz lembrar aquele jogo famoso que tem o Agony, né Que é o infernão, o lugar todo bizarro, o mundo todo caótico E nesse jogo aqui não é diferente não, o jogo é muito bonito O gráfico é muito legal e a delícia do jogo tá onde? Tá nas habilidades principais do personagem Além de você atirar e meter o louco entre os demônios e monstros que você tem que eliminar Você tem que dar os dashes maravilhosos também, que dá o dash, carrega bala, atira, volta, usa skill Volta de novo, segue a música, é muito da hora Por que que tem que seguir a música, Tino? Não tô entendendo nada Galera, calma Os demônios estão contra você, você tem que eliminar eles nesse joguinho aqui A jogabilidade, quando eu joguei a primeira vez, eu achei bem paraguaio Eu falei assim, esse jogo aqui é aquele joguinho de silax, que tá apertando qualquer coisa Esse jogo aqui, o gostoso dele e o segredo dele tá nas músicas tradicionais e rock'n'roll na sua cabeça Isso mesmo, a bala e o dano que contam do seu personagem que segue o ritmo da música Exemplo, a bateria tá batendo lá Você tem que atirar no mesmo tempo que ela soar nos seus ouvidos aí na bateria de trás da música Do rock'n'roll que vai tá tocando Isso é muito foda, porque isso apresenta crítico nos inimigos E você vai vivenciar aí o metal e o ritmo acelerado desse game aqui Então parada muito frenética E uma coisa que me chamou muita atenção Foi alguns títulos aí De bandas famosas participando desse jogo Que eu falei, caramba, esse cara tá pesado em orçamento, hein Me chamou muita atenção Quem tá no meio toca o metalzão no fundo Sister of Dawn, a banda Trivial, Lamps of the God e Dark Tranquilite Entre outras bandas também famosas Que é muito da hora, já escutei bastante dessas E OST fica maravilhosa e fica combinando o pacacete, galera É impecável o jogo, isso me chamou muita atenção É a mesma coisa se você é muito antigo aí e conhece Pan Killer russo É o mesmo estilo, metalzão, música caótica e tiroteio sem nexo Sem explicação, você tem que fazer a sua missão, beleza? Galera, vamos combinar que aquele FPS mais bonito e mais da hora Combina aí com o som de metal bravo O gameplay fica bolado demais Você sabe disso que eu sei Combina pra cacete Se você gostou do conteúdo e quer conferir isso mais de perto Veja nossas descrições abaixo no nosso canal aqui Maravilhoso Que tá lá o blog do canal, o Facebook e o Instagram Falando sobre esse joguinho Vale a pena conferir, você vai gostar bastante, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like frenético Compartilhado e insana E se inscreva aí pra não perder uma novidade Porque amanhã tem conteúdo novo Outro joguinho diferente da Orissa Não vai pro inferno que eu vou te caçar lá, hein Dá mole não, hein Muito obrigado por tudo Shinob desliga Tamo junto E fui! Ó, não vai te pensar não, hein Cê é demônio aí Tem respeito no negócio, hein Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho